O que é isso? Na parte que o livro seca A mente age por impulso O sentimento fica a zero O corpo fica mudo Vitor Fernandes Desesperada vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando em outras camas Mas transar sem sentir é só transar Me diz se vai adiantar Ficar com alguém só por favor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Me diz se vai adiantar Ficar com alguém só por favor Ficar com alguém só por favor O sentimento fica a zero O sentimento fica a zero O corpo fica a zero Desesperada vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando em outras camas Mas transar sem sentir é só transar Me diz se vai adiantar Ficar com alguém só por favor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto O sentimento fica a zero Me diz se vai adiantar Ficar com alguém só por favor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto O sentimento fica a zero Me diz se vai adiantar Ficar com alguém só por favor Sabendo que a sua saudade Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto O sentimento fica a zero Me diz se vai adiantar Ficar com alguém só por favor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Vira um livro, mas não vira um livro Joga a vangirinha São Paulo É do Suneb Esse é o alguém apaixonado E o velhão é Esquerente dos iguais É o velhão que apaixonado E tá assim Tchau, meu irmão Tamo junto, meu gordinho Obrigado por tudo Deus nos abençoe Tamo junto Tamo junto Esquece os problemas Deixa isso pra depois Foca na noitada Que hoje só dá nós dois Vamos curtir enquanto tu tá na balada Daqui a pouco seu marido chama pra casa Ela gosta do proibido Que menina louca Aliança no dedo pedindo tapão na polpa Ela gosta do proibido Que menina louca Aliança no dedo pedindo tapão na polpa Esquece os problemas Deixa isso pra depois Foca na noitada Que hoje só dá nós dois Vamos curtir enquanto tu tá na noitada Vamos curtir enquanto tu tá na balada Daqui a pouco seu marido chama pra casa Ela gosta do proibido Que menina louca Ela gosta do proibido Que menina louca Aliança no dedo pedindo tapão na polpa 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 Ontem um som num meia doze Minha novinha Combo louca Ela tá instigada virando litro na boca Calma aíchon, bebê Hoje tu vai sentar a noite toda Desce no grau Como é gostoso Rebola lento Malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo Fazerесс o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau Vai gostoso Rebola lento Malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo Fazer Counsel вот Um pedro que o pai gosta Desce no grau Vai gostoso Rebola lento Malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo Fazerliness o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau Vai gostoso, rebola lento, delicioso Bota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Cachaça e balinha tá rolando sopa O som no meio é dois e as novinha tudo louca Ela tá estigada virando litro na boca Calma aí bebê, hoje tu vai sentar a noite toda Desce no grau, vai gostoso, rebola lento, delicioso Bota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso, rebola lento, delicioso Bota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso, rebola lento, delicioso Bota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso, rebola lento, delicioso Bota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Transcrição e Legendas Pedro Negri